Então, eu peguei um penutine e eu fiquei meio debatendo com ele, dobrei pra cá, aí dobrei, 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 até ele ficar nesse formato. Bom, agora eu peguei esse aqui perdinho e botei bem pouco de cola neste menor aqui, que tem uma cor que seria quase uma cor sobre tom, sobre tom, mas não chega a ser bem, mas dá uma coisinha diferente. Eu botei pouca cola mesmo, ver se não vai soltar. Então, continuando com a minha briga aqui. Vou dobrar aqui o meio, aí vou dobrar a mesma vez. Então, vou abrir ele. E algum, sim ou não, tenho que colocar por dentro aqui, pra ele dar um formato melhor de sombreia. Vai dar uma corzinha diferente aqui. Botei mais um aqui, um palitinho de churrasquinho. E até essa azulzinha aqui não vai ficar ruim. Ó, sem cola, até que ficou. E deixar o tamanho mais ou menos. E assim, aqui assim. E o ovo não ficou muito bom, tá, né? E eu tô tirando aqui, aqui, né? Eu não preciso passar lixo, porque eu deixei bem redondinho aqui. Dá pra passar depois uma tinta. Tem que ver aqui assim. Aí eu vou acertar, hein? Aí eu vou cortar um pedacinho de TNT, que eu tenho nessa cor mais ou menos. E aí tem formatinho de sombrinho. Aí, como eu fiz aquele aproveitamento de esmalte, eu vou passar, ó, esse aqui. Ficou melhor. Passar um pouquinho aqui assim. E aqui também pra afirmar ali. E aí, depois eu achei do confitinho. Outro tipo de maçanga. Nesse aqui também eu vou botar um pouquinho pra afirmar. Até vou deixar essa ponta só brilhosinha assim. E aí, então, a coleção de sombrilhas. E aí, sim, afirmando. Fim de sombröttinho. E aí, então, o nossoinho com a espétat tuningbrilha.